É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Esse é o DJ Rebete Barulhando tudo Tá chegando o final do ano Que é presente de Natal É só dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem, vem, dá uma reguladinha na cabeça do meu pau Pode ficar tranquilinha que eu sou um cara legal Você quer ganhar milícia de presente de Natal? É só dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Vem, 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 dá uma reguladinha na cabeça do meu pau É só dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Fica de quarto, faz a posição Ela fica de quarto, faz a posição Então, sequência, 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 sequência Perreaca, perreaca, quer mandar você jogar Perreaca, perreaca Tá chegando o final do ano É só dá uma reguladinha na cabeça do meu pau Vem, 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 dá uma reguladinha na cabeça do meu pau É só dá uma sentadinha, é só dá uma sentadinha na cabeça do meu pau Tempensa de ponta Tempensa de duca, 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 duca